Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 20 de junho e a gente segue aqui com alegria no nosso projeto diário da misericórdia com Santa Faustina. Agradeço a você que veio aqui hoje, peço que você deixe o seu like para ajudar esse vídeo a ser recomendado. E se inscreva aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito do canal. Hoje nós vamos ler e meditar o parágrafo 1139. Ó, que grande dor sente o meu coração quando olho para uma freira que não tem o espírito religioso. Não é possível ser agradável a Deus quando prevalece o orgulho e o amor próprio. E se aparenta a busca da glória de Deus e, no entanto, trata-se de glória própria. Quando percebo isso, sofro muito. Como pode uma alma assim unir-se estreitamente a Deus? Assim não se pode falar de união com o Senhor. Então veja. Ela fala que ela sentiu uma dor muito grande quando ela via uma religiosa, uma freira, que não buscava a glória de Deus, mas buscava a sua própria glória. Que não tinha o espírito religioso, a alma religiosa. E existe, né? Assim como existem também tantos católicos, que são católicos apenas de nome, mas que não tem uma alma religiosa, uma alma que busca a Deus, uma alma que deseja a Deus. E nós sabemos que nós somos a minoria, mas que nós possamos continuar firmes, perseverantes. Se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque você busca a Deus. Porque aquele que busca a Deus, ele vai ao encontro de formação, né? De vídeos que possam ajudá-lo nessa busca. E este é um vídeo. Então se você está aqui assistindo esse vídeo, eu acredito que você é uma alma que busca esta intimidade com Deus. Busca estar com Ele, busca esta união com Ele. Então que nós, amados, possamos estar sempre unidos cada vez mais a Jesus misericordioso. Buscando este encontro com o Senhor na nossa alma, como buscava Santa Faustina. Jesus, eu confio em vós.